Amigos e minhas amigas, eu sou o Renatinho, seja bem-vindo a mais um vídeo. Acabei de gravar um vídeo aí. Vamos arrumar o desafiante 3, desafiante 2, né? Eu só ia gravar e touchdown, mas eu quero tanto chegar no desafiante aí, mas... Tanto de carta que eu perdi, viu? Nem gostei da toa dele, hein? Aí, pessoal, eu já tô começando a achar que foi uma péssima ideia eu ter que começar a jogar aqui pra tentar o desafiante, viu? Só tô pegando, cara, agora bem avançado. Bom, recutei o recado. Dá o pulo! Dá o pulo retardado. Agora leva a pulo, agora leva a pulo, agora leva a pulo. Agora leva a pulo, não é possível. Se eu consigo dar essa jogada aí, a torre é minha. Falta, acho que 3 troféuzinhos, 3. 4 troféuzinhos, 4 troféuzinhos pra desafiante 2. Tô gostando, tô gostando. Vou jogar mais um, se eu ganhar ela. Se eu ganhar não, vou ganhar, né? E vou jogar touchdown. Tá bom. Tá bom. Gastei muito lixinha ali. Agora... Gastei muito, 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 g O carne deixe vai chegar fraco aqui, mas eu tenho uma excelente estratégia. Isso, eu acertei na música, eu consegui acertar os três juntos, o esqueletinho eu tinha que jogar em cima do carrinho, porque ficava ao redor do carrinho e destruía. Vamos manter, se eu ouvir daí eu tiro, está errado. Vai ter que atacar ele que está bom, vamos brincar outros. Vamos só enrolar aqui, se essa partida é nossa. Bom, nossa, isso aí galera, desafiante 2, conseguimos. É isso aí pessoal, não vou tentar mais por hoje, não chega. Pois agora só no 5 mil chega mestre 1, depois 4, 6, 6 desafiante do 3, desafiante 2, isso aí está ótimo. Gostei, por enquanto. Vamos jogar Totedal aí galera. Vou jogar uma ou duas partidinhas aí. Até agora eles não jogaram, tentaram atacar. Que bom, o que é que eu disse? Filho da puta! A sorte eu estava ropeando lá no... Vai matar, mas a sorte bizarro estava lá. Eu tô jogando sozinho, parece A pessoa vai entregar o jogo O parceiro aí não tá jogando A gente vai ficar caçando, brigando com alguma coisa que não vai dar certo É isso aí, ele não é, o parceiro, ele só vai entrar Ah, tá malzinho, tio Não vem isso da puta não é até a gente do canal o que é que é de repente O que é isso? De novo. Tá bom, joguinho. Isso. Só o último e tem que finalizar aí. Com a fornalha. Tá bom, jogo. Fecha. Fecha. Pode ser isso aqui. ganhando outra coisa, os porquinhos que ganhavam acho que não é engraçado esse bichinho apetando aí ganhando um balão a última rodada, vamos ver se a gente vai vencer, eu acho que sim uma parceria traga, o que que é que eu estou fazendo aqui parceria? uma gotinha, vocês já não ganhou galera, uma gotinha, isso é brincadeira meus amigos, é isso aí, vou encerrar o vídeo aí, se inscreva no canal, deixa um joinha gostei muito que eu cheguei no desafiante 2, e é isso aí, fui!